A Flóvia Amorim, que é superintendente de vigilância da Secretaria Estadual de Saúde, vai explicar pra gente, Flóvia, já de início, queria te perguntar a diferença entre essas duas vacinas. Existe muita especulação em relação à vacina que é melhor, a que não é tão boa. Eu queria que você deixasse isso claro pra nós. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, as duas vacinas são vacinas seguras e eficazes. Esse é o principal ponto. A diferença, tem algumas diferenças, não só na tecnologia que ela foi produzida, o intervalo entre as doses, a Coronavac, o intervalo é de 28 dias, é de 14 a 28 dias. A AstraZeneca, o intervalo da primeira pra segunda dose, são de até 12 semanas, são laboratórios distintos, mas ambas eficazes e seguras. Flúvia, a gente tem acompanhado desde o início, desde a chegada das vacinas aqui em Goiás, a vacinação em trabalhadores da área de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o coronavírus, também de idosos que moram em abrigos. Como é que está o quantitativo dessas pessoas já imunizadas aqui no Estado? Olha, nós temos aproximadamente, são dados que nós conseguimos resgatar ontem, aproximadamente 25 mil pessoas. A gente crê que tem mais pessoas vacinadas. O sistema de informação do Ministério começou a funcionar efetivamente a partir de sexta-feira, desde sexta-feira da semana passada. Então, muitos municípios estão alimentando, fazendo força-tarefa para alimentar, porque já foram distribuídas mais de 150 mil doses para todo o Estado de Goiás. Então, com certeza, tem muito mais pessoas que já foram imunizadas. E nós estamos pedindo, inclusive, para os municípios que atualizem o sistema de informação o mais rápido possível, para que a gente possa acompanhar e, inclusive, já programar o envio dessa segunda dose para quem já tomou a primeira. Ok, Flúvia. Com relação às doses, novas doses que estão previstas para chegar aqui no Estado, já tem uma data definida. Quando que outras faixas etárias, quando que a população em geral deve ser imunizada? Em relação à programação de novas remessas, a gente ainda não tem uma data confirmada, mas o Ministério falou que isso em curto tempo, talvez no início da semana que vem, a gente já receba uma nova remessa, mas não tem confirmação ainda. E a estratégia é, eu vou fechando esses grupos iniciais e vou ampliando novos grupos. Lembrando sempre que, nesse segundo momento agora, vacinando trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, a ideia é começar a vacinar idosos de faixas etárias que não estão em instituições. Exemplo, idosos acima de 85 anos. Então, aquele município que já vacinou todos os seus trabalhadores da saúde, todas as instituições de longa permanência de idosos deficientes, bem como os seus trabalhadores, 100%, já podem começar a vacinar idosos a partir de 85. Lúvia, foi decretada ontem, então, uma lei seca aqui pelo nosso Estado de Goiás. A gente está, inclusive, com um decreto aqui em mãos para detalhar para o nosso telespectador. E diz o seguinte, ficam vedados comércio e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos entre 10 da noite e 6 horas da manhã. Essa proibição de venda e de consumo se estende a todo tipo de comércio? Uma distribuidora de bebidas, por exemplo, fica proibida de vender também nesse horário? Pelo decreto, sim. Pelo decreto, então, a partir das 22 horas, está proibida comercialização, seja para você beber em locais públicos, seja venda para outros locais. Então, é a comercialização de uma forma geral que está proibida a partir das 22 horas. Ainda no decreto, Flúvia, fala sobre a penalidade para quem descumprir a determinação, que é multa, interdição, estabelecimento, cancelamento do alvará sanitário. E fala também sobre as medidas de fiscalização do cumprimento da norma, que devem ser adotadas pelas autoridades fiscais municipais competentes. Ou seja, cada município deve fiscalizar o cumprimento desse decreto. Como é que foi a aceitação dos prefeitos com relação a essa proposta do governador Ronaldo Caiato? Eu participei da reunião, né? Na reunião, durante as falas dos prefeitos das maiores cidades do estado de Goiás, todos foram favoráveis a essas medidas. Todos entenderam a gravidade da situação que a gente se encontra nesse momento. E tudo que nós estamos fazendo, e caso precisemos fazer algo mais, será justamente para evitar um caos, um colapso nos serviços de saúde. Por mais que ampliemos leitos, isso tem um limite. E um limite até de recursos humanos. Então, não adianta a gente achar que só ampliar leito é que resolve. Porque mesmo com leito nós temos pessoas morrendo. Mesmo com a melhor assistência. Um exemplo triste que nós tivemos agora recente foi do nosso prefeito eleito, Maguito Vilela. Mesmo tendo leito, ele foi a óbito. E casos iguais a ele, inclusive, existem vários. Então, não é só ampliar leito. A gente tem que diminuir a transmissão da doença. Flúvia, eu acho que é importante também você orientar a gente em relação à questão dos bares, né? Inclusive, você apresentou, se não me engano, um estudo americano falando sobre a contaminação nesse tipo de local. Por que os bares são tão perigosos para disseminar o vírus? Bom, porque são locais onde as pessoas, primeiro, elas não usam máscara. A pessoa vai beber, vai comer, ela retira a máscara. E, querendo ou não, a partir do momento que a pessoa começa a ingestão de bebida alcoólica, ela vai ficando mais relaxada e se esquecendo das medidas protetivas. E aí, começa a ficar mais próximo, a falar mais alto. E tudo, exatamente, tudo isso favorece a transmissão. Flúvia, com relação a esse decreto em que determina a proibição de venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, distribuidoras, a partir das 10 horas da noite, houve muita polêmica, muitas pessoas a favor, outras contra, inclusive, dizendo o seguinte, olha, os terminais de ônibus estão lotados, os ônibus estão cheios, região de comércio, shoppings, 44, enfim. Escolas presenciais, existe alguma previsão para se fechar também outras áreas, outros setores aqui no Estado? Em relação a novas medidas, o COE vai estar discutindo hoje à tarde, na sua reunião, agora, algo precisa ficar muito claro para as pessoas, e aí a gente precisa da colaboração de todos. A gente precisa ter protocolos funcionando. O que a gente vê hoje nas atividades em geral, seja nos parques, seja no supermercado, nas lojas? As pessoas estão deixando de usar os protocolos e estão deixando de serem cobradas por esses protocolos. O primeiro passo que a gente tem que ter nesse momento é seguir rigorosamente o protocolo, justamente para não ter que fechar tudo no futuro. Se a gente seguir no protocolo, a gente consegue controlar, não há necessidade de fechamento. Agora, se a gente não fizer isso e os casos aumentarem, explodirem, nós teremos que tomar medidas mais drásticas, isso não tenha dúvida, porque a gente não pode deixar pessoas morrendo, correndo risco de não ter leitos e não fazer nada. O que você está dizendo para a gente, então, é que existe a possibilidade mesmo de um lockdown, de um fechamento total, fechamento do comércio, mais uma vez, né, Flúvia? Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um alerta em relação à situação atual do nosso Estado, ao número de casos e à ocupação dos leitos de UTI. A gente vive uma segunda onda e talvez esse momento seja até mais preocupante do que os momentos que nós vivemos no ano passado, né? Exatamente. Nós estamos aí com mais de 300 mil casos, são mais de 7 mil óbitos. Então, assim, as pessoas precisam entender, a doença não acabou. A gente está no momento da curva que a gente tinha caído e agora voltou a subir. A taxa do R, que mostra a aceleração da doença no Estado, ela está acima de 1 e tem municípios com taxa de 2, ou seja, para cada 100 casos, eu gero mais 200 casos. Isso mostra uma grande aceleração. E isso, com certeza, para todos é preocupante. Então, a orientação, o que eu peço para toda a população, que use máscara, mantenha distanciamento físico, higienize as mãos e evitem aglomerações. Sigam rigorosamente os protocolos. Proprietários de estabelecimentos e cada um, cada cidadão fazendo a sua parte. A gente precisa muito da colaboração de todos. Está aí. Então, lembrando que a fiscalização vai ficar por conta da polícia militar, do pessoal da vigilância sanitária e, claro, a gestão ali de como isso vai funcionar, essa lei seca nas cidades, é ficar a cargo dos prefeitos. Então, precisa de uma colaboração geral de todos. Obrigada, Flúvia Amorim.